E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente inicia mais um vlog de leitura de A Coroa de Ossos Dourados, que é o terceiro livro da série de Sangue Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Eu já tenho o vlog de leitura dos dois primeiros livros, que é de Sangue Cinzas e Um Reino de Carne e Fogo. Eu já tenho o vlog com as minhas reações, meus comentários e tudo mais. Tá aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês também. E hoje a gente vai de vlog de leitura de A Coroa de Ossos Dourados. Eu tô mega animada, inclusive, pra falar sobre esse livro com vocês. Eu já comecei a ler, já aviso vocês, inclusive. Já dei alguns updates sobre o livro. Mas talvez, se você não tenha lido os dois primeiros, é bom você ler, porque vai ter muitos spoilers nesse vídeo. Ou você pode assistir os meus dois primeiros vlogs de leitura. Se você ainda não assistiu, também, se você já leu os livros, assiste pra você acompanhar todo esse desenrolar das reações e tudo mais. Antes de começar esse vídeo, já rola até lá pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Vai ser muito bom pra mim, pra já começar o 2023 com o pé direito. Deixa o like nesse vídeo também e aproveita e ativa o sininho de notificação. Se você quiser acompanhar a minha rotina e as minhas leituras, os meus Reels também, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E tem algumas outras na descrição também, tá bom? Lembrando que o link pra você comprar esses três livros e também os outros dois que acabaram de lançar, Eu vou deixar aqui na descrição, são links da Amazon comissionados, meus links da Amazon. Então se você comprar por eles, você me ajuda bastante. É só clicar no link e fazer a sua compra normalmente. O preço não muda, tá bom? Pelo meu link é só o link comissionado. Vai me ajudar muito. Então bora pro vídeo de hoje que, ó, surto atrás de grito. Beijo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim dar updates da leitura. Primeiro, foi muito difícil de engatar na leitura, gente. Comecinho... Ai, eu não sei se eu não tava muito afim de ler. Podia ser isso também, né? Porque eu comecei a ler bem no final do ano. Nas duas últimas semanas de final de ano. Então eu não tava com pique nenhum pra ler. Só que agora, entre hoje e ontem, eu comecei a engatar na leitura. E aí agora tá começando a ficar mais legal. Mas eu tenho vários pontos pra falar pra vocês. Primeiro, eu gosto muito desse estilo de livro. Do jeito que termina o anterior, já começa o próximo. Então não tem um gap na história. Eu gosto bastante desse estilo de livro. Dois. Cara, acontece muita coisa, muita coisa... Nesse comecinho do primeiro livro. E eu estou só na página 83. Tipo assim, já descobri que a Poppy é descendente do Malek. Que é o rei que desertou de Atlântia. E criou o primeiro acendido. Já sei que o Alastir sabia de tudo. Ele era mó traidor. Já sabia que o Jansen, no primeiro livro... Primeiro ou segundo livro, mais ou menos. Era um metamorfo e que ele assumiu a forma do Beck. Mas assim, umas coisas que tive que ler... Vou ser sincera, tá bom? Tive que ler duas vezes. Porque senão eu não ia saber. Ia ser muito complicado. Até agora tá um pouco complicado pra mim. Muita coisa acontecendo em cima da outra. Eu acho que a autora tá... Assim, olha... Se embolando no rolê aqui. Muito confuso. Muito confuso pra mim. Mas assim, ok. A Poppy já descobrimos isso. Descobrimos que ele é... Que ela é um descendente... Uma descendente direta das divindades. E que ela tem quase que o sangue puro, basicamente. E aí o Alastir conspirou com todo mundo. Pra poder tirar, pra salvar Atlântia. Ai que ranço. Puta que pariu. Aí eles iam entregar ela pros acendidos. Só de um plano lá. Só que graças a Deus o Castil chegou a tempo. Nossa, eu nem vou explicar a sensação que foi quando o Castil chegou com que eram... Assim, ó... Gratidão. Sério. E até porque o... O rei... Jalin. Sei lá como é que fala. O rei... Valin, na verdade. Ele tava junto lutando. Que é o pai do Castil, né? Ele tava lá junto lutando. E ela ficou emocionada. Nossa, eu acho que eu chorava com força nessa parte. Eu chorava com força. A gente já percebe que ela começou a ouvir um pouco o que o Alastir falou. Que... De ela ser um monstro, né? Das divindades serem monstros e derrotarem e matarem... Dizimarem pessoas. E eu acho que, assim... Tem uma profecia que o Alastir falou aqui no começo. Que eu até grifei. Só pra eu não esquecer. Com o sangue derramado da última escolhida. O grande conspirador nascido da carne e do fogo dos primordiais. Despertará como o arauto e o mensageiro da morte. E da destruição das terras cedidas pelos deuses. Cuidado, pois o fim virá do oeste para destruir o leste. E devastar tudo o que existe entre esses dois pontos. E, assim... Sempre quando tem uma profecia assim... Eu sempre costumo achar que, tipo... Tem muito mais por trás do que as pessoas realmente interpretam nos livros. Que interpretam no seu pé da letra. E aí tem algumas coisas, tipo, mais... Entendeu? Rebuscadas por trás. Então, acho que talvez... Enfim. Eu não sei. Só sei que tem mais dois livros, eu acho, dessa série. Eu ouvi muita gente falando que a autora estragou a série inteira nesses últimos dois livros. Então, eu tô ansiosa pra saber. Mas eu tô lendo esse. E agora tá legal. Porque agora foi o momento... Só que, assim... Tem umas coisas que acontecem... Sabe o que eu acho? Que o que a Mayara falou pra mim tá influenciando um pouco. Porque, às vezes... Eu... Pego algumas partes do livro que eu falo... Tava sentindo... Podia ser melhor, né? Podia ser... Melhor colado ali. Por exemplo, agora... A Poppy tava matando o Jensen. Matou ele, graças a Deus. Morreu agora. Agorinha. Agorinha. Só que, de repente, veio um projétil no peito dela. Com uma estaca no peito dela. Não sei, sabe? Não sei. Precisava. Só que eu peguei um spoiler. Eu sou louca de pegar spoiler, né? Sabe o que que é? Quando você convive no BookTok, no BookTube, no BookInstagram e tal... É muito difícil você não pegar spoiler, cara. É muito difícil você não pegar spoiler. Então... E olha que esse spoiler foi, tipo, muito inconsciente. Porque eu tinha visto uma publicação... Eu sigo o Instagram que fala sobre sangue cinzas, né? E aí eu tinha visto uma publicação, tipo assim... Ai, fanarts de cenas de... A coroa de ossos dourados. Só que sabe quando você tá muito no automático vendo as coisas? E aí era um carrossel. Eu tava muito no automático vendo o Instagram, assim. E aí eu vi isso daí e passei pro lado. E foi, tipo, a primeira cena foi, tipo assim... A morte e ascensão da pop. E eu fiquei... Que bosta. Ai, gente. Aí foi isso. Mas eu tô ansiosa pra... Tipo assim... Parece igual... Tem umas séries que eu gosto muito que fazem isso, sabe? Dark faz muito isso também. Que é, tipo assim... Eles já contam... Tipo assim, eles já contam o que vai acontecer. Só que aí você fica curioso pra saber como é que vai acontecer, entendeu? Então, basicamente, eu tô assim. E eu tô curiosa pra entender como é que isso vai acontecer e por que vai acontecer, sabe? E claro, o que vai acontecer depois, né? Porque... Lá é o principal do livro, ela não pode morrer. Mas enfim, agora eu tô engatada melhor na leitura aqui. Tô mais animada também. Vou entrar de férias, inclusive, do trabalho. Então, vou conseguir ler muito, 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 muito mais. Tô muito feliz por isso, inclusive. Vou adiantar todas as minhas coisas. Vou ler muito. Ai, sabe? Realizada. Tô me sentindo adorável. É, eu tô me sentindo um... Adorável. Enfim, é isso. Não sei se eu tenho mais coisa pra comentar. Acho que não. Voltamos para mais updates. Vamos para o update do livro. Gente, vou ser muito sincera com vocês. Eu não sei o que eu tô achando do livro, porque, ó... Eu tô começando a ser um pouco crítica. Um pouco mais crítica. Tô achando que essa autora, ela tá muito mais pelos plots do que pela construção do universo em si. Tanto que eu vim aqui falar com vocês e, meu, aconteceu extremamente tantas coisas que eu nem sei por onde começar. Eu nem sei que parte que eu parei do outro update que eu dei. Eu, olha... Enfim, eu sei que agora eles estão indo pra Atlântia. Eles estão nesse processo de ir até lá. Só que, assim, uma coisa que me irrita um pouco no livro é que a autora, ela bate nas mesmas teclas o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, essa insegurança da pop. Não insegurança, né? Mas toda essa coisa de, ah, eu sou culpada, me desculpe. Se eu não tivesse aqui, não teria toda essa guerra, todo esse negócio. Então, assim, uma vez, ok. Mas sempre, toda vez, o Castil tem que ficar relembrando ela de que a culpa não é dela. E que isso já ia acontecer antes mesmo de ela aparecer e tudo mais. Então, assim, isso cansa um pouco. Outra coisa que cansa, querendo ou não, é um pouco essa parte dos traumas deles, entendeu? Tipo, a gente já sabe que existe esse trauma. A gente já sabe que é... Enfim, eu acho que tem algumas tramas repetitivas, sabe, gente? Isso que tá me deixando um pouco cansativa. Fora isso, ainda tem essa coisa de, meu Deus, fomos pra Atlântia. Agora foi sequestrada, tamo lá no negócio lá embaixo, nas montanhas Escotos. Daqui a pouco tamo lá numa cidadezinha perto dos Acendidos. Daqui a pouco todo mundo volta pra montanhas Escotos. Daqui a pouco tá todo mundo lá indo pra Atlântia. Então, assim, é um vai e volta que você fica assim, meu amor. Por que que ela não foi pra Atlântia? Conviveu um pouco lá. A gente começava a ver alguns vestígios de que havia um descontentamento na cidade. Talvez a gente começasse a desconfiar de algumas pessoas próximas também. Nem precisava ser do Elastir, sabe? Ela podia encobrir isso. Mas ter esse processo, nem que seja, gente, um capítulo. Um capítulo, pelo menos. Não, mas já foi tudo corrido. Já foi tudo e a menina quase morreu, acendeu, voltou. Agora ela é deusa, uma divindade. Que a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas, tipo assim, vocês entendem? Eu acho que tem uma correria, uma pressa em botar plot pra surpreender o leitor. Que a narrativa se perde. E aí eu tô começando a ficar um pouco chateada, eu confesso. Óbvio, a leitura desse livro é fácil. Então, a leitura é gostosa. Porque, tipo, você meio que se envolve na história. Eu gosto muito do amor do Castil com a Pop, na realidade. Eu gosto muito dele juntos. Eu gosto muito das coisas que o Castil fala pra ela. E que ela fala pra ele. Os hot são muito bons também. Então, assim, tem pontos muito positivos. E eu quero muito descobrir essa coisa de Atlântia. tudo isso que tá rolando e tudo mais. Mas eu tô preocupada. Tô preocupada com essa situação na realidade. Outra coisa. Uma coisa que eu acho que a autora não deixa muito... Meu Deus. Sabe que toda vez que passa um carro de funk na minha rua, tocando funk altão, eu fico pensando se eu conheço a pessoa. Eu conheço várias pessoas que andam com o som tocando funk desse jeito lá, altão. Não altão, mas altão nesse nível pra chegar em mim aqui. Que tô do lado da avenida. Sempre penso se é alguém que eu conheço. Eu conheço muita gente aqui em Perocaba. Se for você que passa aqui na minha rua, que me conhece, que sabe onde eu moro, eu penso em você. Aquelas... Nem sei quem é a pessoa, né? Bom, outra coisa que eu fico meio irritada... Não é irritada. Mas eu acho que a autora não explica bem as árvores genealógicas desse rolê todo. Tá? Não explica. Eu não sei se sou eu que sou burra. Eu espero que não. Porque eu acerto muito o plot, tá? Mas... Cara, tem vários momentos que eu fico assim... Tá, mas esse cara fez o quê? Não sei o quê. Agora eu tô começando a me situar um pouco melhor. Mas são nomes muito iguais, sabe? Por exemplo, o rei Malek, que era casado com a rainha Eloana, que é mãe do Castil. Ele que traía ela torto e direito. Depois ele ficou com uma amante, se apaixonou pela amante. E ele que ascendeu a amante pra que ela se tornasse mortal. E ele criou a primeira vampira em tudo isso. Aí tem o Malek, que é irmão do Castil. Começa a me perguntar se talvez Malek não seja filho do Malek. Tá vendo? E aí a Poppy é filha do Malek, irmão do Castil. Porque nada me tira da cabeça que eles são tio e sobrinha. Sim, tá rolando tudo lá, um vucu-vucu contido com a sobrinha. Olha, eu não duvido de nada. Depois de Game of Thrones, pra mim, eu não duvido de nada. Inclusive, meus amigos, acho essa teoria bem plausível, tá? Agora, como essa autora vai resolver isso, é que eu quero ver, né? Mas enfim. Esses são os meus updates. Agora eu tô numa parte que eles estão dormindo no quarto. Ela dormiu, tipo, por quase 24 horas. E aí agora a gente vai... Ele tá lendo, inclusive, o diário. Sabe aquele diário da Willa Collins? Que ela lia no primeiro livro e tudo mais? Ele tá lendo isso agora pra ela. E aí descobriu que provavelmente essa Willa Collins era uma Atlante ou descendente de Atlantes. Peguei esse dela também. Porque tinha uns negócios de mordida ali e tal. Aí outra coisa que eu vou falar pra vocês. Isso é de Dark Romance, né? Essa coisa de... De uma dorzinha no meio do prazer ali. Isso é Dark Romance, né? Aquelas... Quero resposta. Sou uma fábrica, mas enfim... Não me apetece muito isso, sabia? Me dá um nervoso. Não, lindas as cenas de Hot. Lindas, adoro. Incríveis, inclusive. Mas assim, não me apetece tanto, sabe? Não me dá um negócio assim... Nossa, que incrível. E aí que eu acabo não entendendo muito a pegada das mordidas, entendeu? Dessa coisa do sangue. Pra mim, sangue... Não tem tanta necessidade, entendeu? Porque eu nem dor. Se eu beijo agulha... A maioria das vezes que eu tiro o sangue, eu desmaio. Não consegue me pegar muito. Não consegue me apetecer muito. Essas partes, entendeu? Mas tudo bem. Vamos levando. Gosto do livro. Vamos ver se isso muda. Porque provavelmente... Sei lá, pode ser o começo do livro. Pode ser que eu tô entrando na vibe. Eu tô na página 219, 18, 19 agora. E vou ler mais um pouco. Trago updates. Tô botando a fé, hein? Botando a fé, pelo amor de Deus. Jennifer Element Road. Ah, depois eu vou ler Tron de Vidro, inclusive, gente. Já tá a próxima leitura. Vou colocar tudo em dia, essas coisas. Todas as fantasias. Vou pegar uma ressaca literária do cara, meu. Mas também vou ler todas as fantasias que eu tenho que ler esse ano. Beijo, volto para updates. Oi, gente. Será que vocês estão me vendo bem? Claro que sim. Tô na página 325 agora, no capítulo 24. Só tô gravando aqui também porque a gente colocou papel de parede agora da minha... Acho que não vai dar pra ver direito aí. A gente colocou papel de parede na minha parede. E agora tá bonito. Tá legal pra gravar. Tô com preguiça de ir até a minha estante. Mas, enfim... Tô nesse capítulo e muitas coisas aconteceram, gente. Muitas coisas mesmo. Essa altura, ela não economiza nos plots, tá? Primeira coisa. Poppy foi atacada de novo por caras usando a máscara dos descendidos. Mas aí, o pai dela simplesmente chegou e falou que era uma máscara dos invisíveis. Eu não gosto muito desse tipo de plot, porque eu acho que é um plot muito vazio. Tipo, ninguém sabia dos invisíveis, só o pai dela e o pai do Castil e o pau... O pau. E o pai do que eram, que sabiam desses invisíveis. Nem o Castil sabia direito. E aí... Sabia, mas tipo assim... Sabe quando um plot surge do nada? Os invisíveis surgiram do nada. Não gosto muito dessa ideia de que a Poppy não sabe nada sobre essa cultura. Porque fica muito fácil de a autora colocar qualquer plot, entendeu? É tipo aquele plot da... Ia dar um... Ia dar um spoiler agora pra que... Eita, eu sempre faço isso. Esquece, vai. Esquece. É um plot muito abrangente. É igual um plot do tipo... Ai, ele estava... A pessoa estava dormindo o tempo inteiro. Era tudo um sonho. Tipo a Alice no País das Maravilhas, sabe? Que falam que ela estava dormindo o tempo inteiro. E aí pode acontecer qualquer coisa no sonho. Nada fica justificável. Então eu estou achando que... Esse plot de ela não conhecer a cultura... Abre margem pra gente acabar achando que... A autora achar que ela pode acrescentar qualquer coisa. Que a gente não vai questionar, entendeu? Ah, ela não sabia mesmo. Não gosto desse tipo de plot. Mas tudo bem. Entendi os invisíveis e tudo mais. Tem os caras lá que são feitos de magia e terra. Que eles são comandados, né? Alguém chama eles pra fazer alguma... Gostei disso aí, gostei. Aí a gente começa a tentar achar, tipo... O que que a Poppy é. E o que que a família dela é, né? Já que ela não é atlante. Não é mortal. Parece não ser divindade também. Então eles acreditam agora que ela é uma deusa. Já que ela salvou a menininha da carroça. Tô bem nessa... Bem nessa parte não. Eu já passo um pouquinho nessa parte. Ela salvou a menininha da carroça e tal. E meio que trouxe a menina de volta à vida. O que, né? Meio questionável. As pessoas não podem fazer isso. Pessoas, tipo, linhagem dos fundamentais e tudo mais. Eles não podem fazer isso. Então, claramente, ela só poderia ser uma deusa. Agora, isso me incomoda um pouco. Sabe por quê? Eu sei que deuses têm todos os poderes e tudo mais. Só que... Será que essa câmera tá caindo? Me incomoda um pouco por quê? Todo livro de fantasia que eu leio e tudo mais. Você trazer uma pessoa de volta à vida. Uma pessoa que morreu pra de volta à vida. Sempre tem um preço. Então, os livros de fantasia sempre colocam isso. Sempre tem um preço você trazer alguém. Então, assim... Teve vários outros livros em que uma pessoa fez uma troca. E aí, conseguiu trazer a pessoa de volta à vida. E ela trouxe a pessoa de volta à vida. E ela perde um pouco do poder dela. Ela traz a pessoa de volta à vida. Mas a pessoa não volta 100% como ela era. Então, assim... Sempre nos livros de fantasia tem algo porque... Trazer uma pessoa de volta à vida é um plot que, se não for feito com essas condições... Desculpa o palavreado. Vira putaria. Eu não sei se eu não falava nada disso aqui, né? Mas enfim... Vira muita putaria, sabe? Vira muita confusão. Porque aí, cara, é fácil. Você traz uma pessoa de volta à vida, entendeu? Vocês entendem como é uma coisa que precisa ter um preço? Precisa ter uma questão lá pra ser discutida? Ela trouxe a menininha de volta à vida. E a gente não viu nada de diferente. A gente não viu nada que foi cobrado dela. A gente não viu ela perdendo nenhum poder. A gente não viu ela, sei lá, sendo questionada por algo em troca. Então, isso me deixa um pouco incomodada, sabe? Me deixa muito, tipo assim... Cara, ela é uma deusa. Ela é Deus. Eu sei que são deuses aqui, né? Mas, tipo assim... É que vira uma coisa muito escrachada, sabe? Tipo assim... Ah, e se o Castil morrer, ela vai poder trazer ele de volta à vida, então... Vocês entendem como fica um negócio assim? Não existe plot de morte mais. Não existe... Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Não sei se eu consigo ser muito clara. Mas, enfim... Tirando isso, gostei da cena. Achei muito boa. Eu acho que agora eu tô próxima de descobrir quem ela é. E eu provavelmente peguei um spoiler. Eu não queria pegar. Eu peguei, inclusive, do Instagram. De sangue cinzas que eu sigo. Eles postaram um Reels em que eles falam do Nictus. Eles falam... Ah, quando eu vi o Castil nos livros... Você ficou, tipo... É aquele meme da menina caindo pra trás, sabe? E aí, quando eu vi o Nictus no livro... E aí, eu não vi o Nictus ainda. Então, eu já sei que eu vou ver o Nictus. E eu acho que ele é o pai dela, entendeu? Agora, eu tenho essa teoria. Eu acho que o Nictus é realmente o pai dela. O Deus mesmo, né? E agora a gente passou pela parte do museu, onde ela vê dois gatos deitados, assim, na parte do trono do Nictus. E ela comenta que ela viu um gato desses numa jaula lá na Corsodônia, quando ela tava presa e tudo mais. Quando ela tava lá com a senhora Donzela. Então, eu acredito que aquele seja o irmão dela. E que ela seja um dos gatos, né? Porque falaram que eles representam os filhos de Nictus, os filhos mesmo, com a consorte dele. Que ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe o nome dos filhos, nem o gênero dos filhos, né? Então, eu acho que ela é ela e o irmão dela tá lá na jaula, na Corsodônia, eu acredito. E essa é a minha teoria agora, né? Agora que eu peguei essa vibe. Tô gostando muito do livro, porque ele é muito envolvente. Eu tô, sim, completamente presa na história. Eu quero muito saber o que vai acontecer. Mas, realmente, esse livro tá sendo um pouco diferente pra minha experiência. Porque eu acho, nesse livro, pra mim, ficou algumas partes mais desconexas com o contexto da história. Não no sentido de universo, mas no sentido de assuntos sendo discutidos na cena. Simplesmente, às vezes, tem um rote, daí daqui a pouco parte pra um... Sim, poucas linhas pra uma discussão entre o que era o pai dele e o Castillo e a Poppy. Aí, simplesmente, volta naquelas questões de insegurança da Poppy. De o Castillo ficar falando que ele é indigno dela o tempo inteiro. E de eles falarem o tempo inteiro que eles se amam. E de voltar naquela coisa de que ele engadou ela no começo e tudo mais. Então, assim, é um pouco cansativo pra mim. Às vezes, eu até me pego pensando se isso tem em acotar, se isso tem em trono de vida. Se a gente fica relembrando isso o tempo inteiro. Porque, na minha cabeça, parece que isso não é tão forte quanto nesse livro, sabe? Eu sinto muito, também, que nos livros de fantasia que... Tipo assim, acotar... Eu pego muita diferença, né? Acotar, Trono de Vidro, Crescente Síria, assim... Mas acotar, Trono de Vidro... Eu sinto que eles falam muito menos o que eles estão sentindo. A gente vê muito mais o interior deles pensando. Aqui tem, também. Só que eu vejo eles discutindo muito sobre essas questões, tipo, sentimentais. E de que um errou com o outro. E de que um é indigno do outro. E reforçando o tempo inteiro que eles se amam. E reforçando uma coisa que já foi reforçada, já foi dita. Eu não sinto uma evolução neles nesse sentido, sabe? Ok, os dois se amam agora. Mas eu não tô sentindo uma coisa de, tipo... Ai, agora eu confio plenamente que eu sou digno dela. Ou confio... A confiança surgindo aos poucos de que realmente é pra eles ficarem juntos. De que realmente eles se amam. De que realmente eles vão fazer o tudo um pro outro. Vocês entendem? Eu não consigo saber, sabe? E aí fica um negócio meloso. Um negócio chato pra mim. E olha que eu gosto dessas coisas de romance. Mas, tipo, parece que em acotar essas coisas. Parece que é muito mais a sensação, o sentimento. E as palavras são muito bem pensadas. São ponderadas. Então, elas ganham um significado muito maior. Porque elas são ditas uma vez. Elas são ditas, tipo, poucas vezes. E são ditas de formas diferentes, sabe? Vocês entendem isso? E aqui fica mais palavras jogadas o tempo inteiro. E aí você se cansa. Você fala, cara, eu já entendi. Como que vocês não entenderam ainda, sabe? Ó, eu fico me perguntando um pouco. Às vezes eu me pergunto isso na coisa da minha cabeça também. Porque eu sei que a experiência de cada um vai ser diferente. Mas tô me questionando um pouco mais sobre isso no livro, sabe? Mas assim, tô curtindo a história. Tô curtindo o livro. Acho que, enfim, vou terminar em breve, com certeza. Porque tá sendo muito bom essa história. E pega um pouco essas outras, sabe? Essas partes, assim, do meio. Vamos ver no que vai dar. Já volto com mais updates. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Não vou conseguir tirar o aparelho agora, porque eu tô com clareamento. Eu esqueci de gravar o vídeo antes de colocar o aparelho. Mas enfim. Cheguei na página 440, mais ou menos. Muita coisa aconteceu. Eu li mais de 100 páginas hoje. E assim, eu vim falar com vocês bem na parte em que ela encontra o Ian. Que pra mim foi um plotzão, assim, desse livro. Pra mim foi o maior plot do livro, por enquanto, né? Bom, a gente sabe que ela é provavelmente a filha do Malek, né? Era o marido da Eluana, que é a mãe do Castil. Tem todo aquele paranoê, que ele é uma divindade e tudo mais. Então a gente sabe que ela é uma divindade também. Mas até aí, quando eles falaram que ela era uma descendente de Malek, eu já achava que ela era filha dele mesmo. Então pra mim não foi um plotzão absurdo. Comecei a cogitar que ela era filha de Nictus, né? Mas é basicamente meio impossível, talvez, disso acontecer. Vamos ver ainda. Mas enfim. Já não foi um plotzão absurdo, sabe? Sobre a conversa deles lá com a rainha Eluana e com o rei, né? Pai do Castil. Gostei um pouco mais, porque eu achei um pouco mais surpreendente, sabe? Eu gostei mais da personalidade da Poppy, porque eu vi que ela enfrentou a rainha, sabe? Que ela foi assim, não largou os pensamentos dela pra agradar a rainha. E eu acho que isso foi bem legal, diferente do que eu tava lendo até então. E agora a gente encontrou o Ian, porque ele foi até o pontal de espécie, falou que queria uma reunião com o Castil e a Poppy. E aí ela viu mesmo que ele tava acendido, porém, ele pediu um abraço pra ela. E ela até tava na intenção de matar ele, justamente pra, sabe? Tirar a vida dele, já que ele estaria sofrendo, né? Como vampiro e tudo mais. O Ian, o verdadeiro, estaria sofrendo. E aí ele falou, cara, você tem que acordar o Nictus. Eu sei a verdade. Falou, não ouviu dela. Eu sei a verdade, você precisa acordar o Nictus, o Deus. E é só ele e os guardas dele que podem salvar e que podem acabar com o trono de sangue da rainha Ileana, né? Acendida lá. E do rei Jalara. Jalara. Sei lá como é que eu falo o nome dele. E aí isso me deixou muito chocada, porque eu fiquei assim, o quê? Não esperava por essa. Achei isso um plot bom, porque daí eu falei assim, tá, ok, vamos acordar Nictus. Mas eu esperava que... O que aconteceu com o Ian, sabe? Tipo, ele é acendido ainda, só que ele tem um pingo de noção. Ou ele tá fingindo ser um acendido, mas acho que ele é um acendido mesmo, só que ele tomou uma consciência, ele não sei o que aconteceu. Enfim. Porque basicamente a rainha Ileana cuidou da Poppy por muito tempo, né? Então não acho que seja impossível deles se encontrarem ali. Então acho que pode ser isso que aconteceu com o Ian também. Mas eu fiquei muito chocada agora. E vou ler mais, claro, pra entender um pouco melhor o que eles têm que fazer. E cara, bora acordar o Nictus, né? Agora. Eu já sabia que a gente ia fazer isso, que ela ia encontrar ele, mas agora... Foi um plot assim que eu fiquei, ok, menino, se entregou, hein? Ah, agora fez alguma coisa. Tem gente ali que não faz nada. Mas enfim, tô animada. Tô animada também pra conhecer o Malick, pra ver em que pé estamos ali naquele rolê. A Townie, pra ser bem sincera, eu nem ligo muito. Não ligo mesmo. Mas o Malick, eu quero muito entender qual é o rolê dele lá. Enfim, quero ver a Poppy usando mais os poderes dela. Quero entender, finalmente entender alguma coisa do tipo, quem é a liagem dela? O que aconteceu pra ela nascer, sabe? Eu quero, ai... Entender rápido essas coisas. Ao mesmo tempo que essa autora não economiza nos plots. Tem 15 mil plots nesse livro. Os plots são sempre pela metade. Então a gente fica sabendo de uma coisa assim... A fofoca é pela metade, sabe? Nunca é a fofoquinha inteira. Daí você fica, pô, tua vida. Onde é que eu vou saber a fofoca inteira, meu? Eu vim aqui pra isso. Vou ter que comprar mais dois livros pra saber a fofoca inteira? Tá pariu, viu? Enfim. Gente, olha o livro que eu ganhei hoje. Eu, ela e ele. Lindo, né? É da editora Novo Século. Ele é maravilhoso, ele é capa dura. Vou ler pra trazer pra vocês, inclusive. Eu mostrei melhor no Alme's Stories no meu Instagram. É por isso que vocês têm que me seguir no Instagram, tá? Pra me acompanhar por lá. E eu vou avisar vocês também que aqui na descrição eu deixei o link pra você comprar todos os livros de sangue cinzas. É só utilizar o meu link da Amazon que eu ganho uma comissão por isso. Mas o valor não muda em nada pra vocês. Então usem o meu link e apoiem o canal, tá bom? Gente, partiu. Vamos ler pra trazer mais infos. Infos. E aí, pessoal? Uau! Olha, muitas coisas aconteceram, tá? Claramente, né? Porque esse livro, ele não deixa nem espaço pra nós respirar. Começa por aí. Tô na página 568 e faltam exatamente 100 páginas pra eu terminar esse livro. O que que eu tô percebendo? Os livros dela, tipo assim, eu não sei por que eles têm um começo muito arrastado, embora aconteça muita coisa. E aí, vai chegando no meio pro final, a gente vai se entrelaçando mais com a história. Vou contar desde algumas partes, tá? Que eu tô curtindo bastante. A última parte que eu vi foi do irmão dela contando pra ela que ela precisava acordar nictos e tudo mais. Quando ele fala isso, você já pensa o quê na sua cabecinha? Vamos lá acordar nictos. Vamos lá pra chamar os guardas. Tudo pra gente acabar com a coroa de sangue. Porque foi isso que ele falou pra gente fazer. Todo mundo acreditou nele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E outra, vamos ter respostas, né? Porque desde quando? Desde os milênios, desde o primeiro livro que vamos ter uma resposta nenhuma sobre origem de pop. Ah, amor. Sacanagem, né? Eu vou ter que ler quantos livros pra saber a origem dela? Esse é o plot final? Porque se for, péssimo. Queria descobrir aqui, mas enfim. Ok, fomos acordar nictos. Gostei muito... Ó, cenas que eu gostei nesse meio tempo. Gostei muito da coroação dele, tá? Achei muito incrível, achei maravilhosa. Embora tenha algumas coisas que aconteceram no meio, assim, que achei desnecessário. O autor eu colocado, não desnecessário, mas eu tipo... Se não teve um motivo, por que que colocou, entendeu? Nesse sentido. Por exemplo. Ai, a gente veio reivindicar o trono. Ah, mas vocês acham que vocês estão certos disso? Tipo, eles já tinham conversado antes que era pra isso acontecer, entendeu? A rainha falou isso pra pop. Então, assim, fiquei meio... Não fez sentido. Gostei muito da coroação, achei muito legal até então. Gostei muito da Willa Collins, né? Ela ser uma das anciãs. Achei muito legal. E achei muito legal também o que ela disse sobre a profecia. Que ela é verdadeira, só que pop não é a destruidora. Ela até falou um negócio assim, que eu fiquei meia hora tentando entender. Inclusive, eu não entendi, né? Só pra vocês saberem. Fiquei meia hora ali na labuta, tentando entender o que a mulher disse. Agora eu não entendi. Ela falou. A sua homônima era muito sábia, que é a deusa Penela... Penela... Eu não sei falar o nome dela, tá? Enfim. E capaz de enxergar além do presente. Mas eles não acreditam no que ela viu. Você não é a grande conspiradora. Mas uma das duas pessoas que vai se interpor entre aquilo que despertou. E a vingança que ele espera obter contra homens e deuses. Fiquei meia hora, até agora eu não entendi. Mas assim, tamo junto. Vai ser isso mesmo. Gostei da coroação. Achei emocionante, inclusive. Achei muito legal. Ah, outra coisa que... A outra coisa que eu ia falar, que eu tinha esquecido. É que... Como essa autora, ela coloca uma coisa atrás da outra. Teve uma parte que a gente viu a Poppy falando que ela entrava naquele... As portas abriam pra ela pra encontrar o rei e a rainha. Ela falou isso um pouco antes da coroação. E que naquele momento, ela não era mais aquela menina que tava entrando com incertezas se ela queria coroa ou não. Mas é muito engraçado como a autora tem um pouco de coragem de colocar isso. Porque a única passagem de tempo que aconteceu foi, tipo, alguns dias. Que foi o tempo de ela sair do lugar onde o rei e a rainha estavam pra ir ver o Ian. E depois voltar já pra ser rainha. Então, assim, entendi a intenção dela. Mas, às vezes, eu acho que ela quer colocar um monte de coisa que ficaria muito legal com uma passagem de tempo muito maior, sabe? Porque, tipo, sabe que parte, assim? Às vezes, você coloca... Às vezes, por exemplo, as partes de Trono de Vidro, que eu vejo bastante. De alguns personagens retornando pras suas origens. E com outra perspectiva que não tinha anos antes. E aí é legal, entendeu? Porque são anos que se passaram. O personagem aprendeu. O personagem evoluiu. E não que a Poppy não tivesse evoluído. Mas ela meio que foi forçada a já acreditar que ela precisava ser rainha. Não acreditar. Ela já foi forçada a... Sabe quando a gente amadurece muito rápido em um curto espaço de tempo? Eu acho que eu senti isso dela, entendeu? Só que aí, enfim... Ao mesmo tempo, ela não mudou muito. Continua... Enfim. Enfim. Pontos positivos que eu achei é que ela... Eu acho que a Poppy agora anda muito mais confiante do que ela tava. Isso antes mesmo de ela chegar em Atlante, entendeu? Eu acho que naquele momento em que ela talvez trouxe a menina de volta à vida. Nesse momento, ela já tava, assim, se transformando. E dali em diante, a gente já vê ela tomando decisões mais assertivas. Ela tendo falas muito mais impressionantes, muito mais concretas do que ela acha, do que ela sabe que tem que ser feito. Então, eu acho que eu tô curtindo mais ela nesse espaço de tempo, assim, nessa reviravolta da personagem dela, da maturidade dela. Amei a cena do Elis entrando no Eliseu. Eu adorei real. Achei muito legal o dragão. Achei muito legal a luta. Achei muito legal ela ir até Nictus. E aí vem a minha grande revolta. Gente, eu não sei o que essa autora tá pensando. Eu juro por Deus. Porque, assim... Nossa, eu fiquei tão revoltada nessa parte, mano. Mano, ela tava lá com Nictus. Não era qualquer um. Era Nictus. O Nictus tava lá, velho. Gente... Ela não me saiu com nenhuma resposta, sabe? Olha, não faz sentido nenhum pra mim. Desculpa. Juro por Deus. Se eu fosse a POP, eu falava assim, amor, eu cheguei até aqui, você não vai me dar uma dica do que eu sou? Tá bom, me entendi. Eu tenho que ir embora. Não é pra cá, mas... Amor, tempo é dinheiro, querido. E aí? Como é que nós vamos fazer? Gente, não faz a mínima... Eu tô... Eu tô com uma dor de rir de nervoso. Vocês acreditam? O cara... O cara chegou pra ela e falou assim, você pode saber quem é sua mãe? Você pode saber quem é seu pai? Você pode saber se o Ian é seu irmão verdadeiro? Você pode saber sua origem? Quanto de poder você tem? E ela me vira e fala que ela precisa dos... Tudo bem. Ela falou, eu preciso dos seus guardas pra ajudar os espectros que os acendidos criaram e tudo mais. Até aí, tudo bem. Aí o homem me fala, não, entendi, esses espectros são péssimos, não sei o que, mas agora você vai ter que ir embora. Fechou a cara, agora você vai ter que ir embora porque esse lugar não é pros seus amigos e pro seu amante. Corra no... Amor, você tava... Não, licença. Você tava me esperando numa mesa de osso. O vinho tava na mesa. Você tava me esperando aqui, ó. Há décadas, você vai me mandar embora? Ah, sacanagem, né? O que a autora brisou nessa parte, gente? Não, desculpa. Gente, desculpa se você gostou. Amor, nem que ele mandasse uma diquinha. Vai falar que o poder tá no interior dela. Tá bom, amor, a gente já sabe disso. Não é nem uma dica, não precisava de uma dica, precisava de uma resposta. Tá nas 500 páginas do terceiro livro, não tem uma resposta nenhuma na origem dela. Amor, Jennifer Edgar Armentro. Você tava ali na linha pra criar um negócio legal, agora você tá caindo por terra, né, amor? Não tá legal assim, não. Gente, olha, eu tô possessa. Tô falando sério, tô muito possessa. Gente, não faz sentido algum, galera. Não faz sentido algum isso. Eu cheguei assim da resposta, a Nictus me manda ela embora e ela aceita ainda. Falei assim, amor, tem seu sangue, manda uma resposta aí, pelo menos me deixa fazer uma pergunta. Ele falou, você pode fazer uma pergunta só. Nem essa pergunta ela fez? Ah, não faz nem sentido isso, gente. Do tanto de pergunta que essa menina tem durante o livro, dos três livros inteiros. Ela não teve coragem de fazer uma pergunta? Você acha que não tinha cinco minutos pra ela fazer uma pergunta? Duas horas depois... Ah, me erra, né? Não, péssimo, péssimo. Não, desculpa. Gente, eu tô possessa, não consigo parar de falar nisso. Não faz nem sentido, gente. Pelo amor de Deus. Já era a resposta de pelo menos um plot. Já era a resposta disso. Agora, a não ser que a autora tenha preparado um plot muito surreal, pra gente descobrir a origem dela de uma maneira muito surreal, a não ser que seja isso, porque se não for, olha, vai ser difícil continuar sem férias. Na moral, eu tô muito puta. Não faz nem... Gente, não faz sentido. Vocês não concordam. Não vocês concordam mesmo. Não faz sentido. Ela chegou até Nictus. Ela acordou, Deus nos deuses, da vida e da morte. Não faz sentido. E o cara... Não faz sentido. Desculpa. Não faz sentido essa merda. Olha, até... Meu sangue subiu. Respira, Maria, eu me respiro. Vou voltar a olhar o livro. E aí eu volto com um update do final do livro, tá? Porque eu já vou ter terminado, com certeza. E é isso. Beijo. Tudo bem com vocês? Eu terminei a coroa de ossos dourados. Primeiro que eu gostei de alguns plots, porque eu achei que foi muito diferente do que eu imaginava que ia acontecer. Agora, eu acho que essa autora tá começando a brisar muito, 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 muito nos plots. Sabe por quê? É o que eu já falei em alguns livros aqui. Ela vai lá e ela solta uma informação como sendo a verdadeira. Então, a gente leva isso como a verdade. E aí ela vai lá e muda essa verdade pra uma outra coisa pra poder encaixar no plot. Vocês entendem? E aí, isso deixa a coisa um pouco falsa. Isso deixa a trama sem base pra poder se firmar, entendeu? Por exemplo... Tá. É tanta coisa que me deixa até confusa. Sabemos agora que a rainha Eleana, na verdade, é a Isbeth. Que é a amante do Malek e tudo mais. Ok. Só que a verdade sempre foi que ela sempre foi a primeira acendida. Ela foi a primeira pessoa a ser acendida no mundo por conta do Malek, né? Porque ele amava muito ela e ela morreu. Enfim. E agora ela não é mais acendida. Ela é mãe da Poppy mesmo, mas ela não é acendida. Ela é uma deusa também. Porque basicamente o Malek acendeu ela, só que ele era um deus. Por exemplo, a Eleana lá, que é a mãe do Castil, ela sabia que o Malek era uma divindade. Mas não sabia que ele era um deus, porque ele não falou isso pra ela, mas ele falou isso pra ele. Gente, começa a entrar num looping eterno de, tipo, qualquer coisa, qualquer plot pode ser mudado. Justamente pelo fato de que essa autora não cria uma base, entendeu? Olha... Tô muito puta. Eu acho que a parte mais absurda é o livro inteiro, ela falar que é filha do Malek. E aí chegar nas duas últimas páginas pra Nictus falar pra ela que, na verdade, o pai... Nictus não, Nectus, né? Que é a forma humana lá do Dragontino. Falar pra ela que, na verdade, ela é filha... Que se o nome do cara... Mas é o irmão gêmeo do Malek, que é o outro gato lá cinzento que a gente já conhecia. Olha... Gente, eu não sei nem o que falar. Teve uma menina até que mandou pra mim, assim, nossa, maior caso de família, né? Eu falei assim, sim, amor, maior caso de família. Nem caso de família é tão perturbador quanto isso. Acho que o único ponto positivo que eu gostei do livro é que eu amei a Poppy tomando consciência de que ela é uma deusa e... Mandando a mensagem pra Rainha Ileana, mostrando os Dragontinos, já indo pra batalha. O poder sobre ela, sabe? Porque é isso que a gente quer ver os livros inteiros, né? A gente quer ver a personagem tomando consciência do quão poderosa ela é pra poder conquistar as coisas que ela tem direito. Então, acho que essa é uma das partes que eu mais gostei. Essa construção dela foi a parte que eu mais gostei do livro. Porque depois que o Castil foi preso e tal, pela Ileana e tudo mais, e a Izbeth, né? Pra mim foi muito legal essa transformação dela e que já vinha acontecendo há um tempo. Mas olha, gente, eu fiquei... Assim... Eu nem sei mais o que esperar desse livro. Eu tô curiosa pra entender o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu tô sem amor. Tudo bem, sabe? Leitor de fantasia gosta de plot, a gente gosta dessas coisas extravagantes mesmo, intensas e tudo mais. Mas assim... Você vai querer colocar todos os plots da história em um livro? Porque é isso que ela fez, né? Ela colocou 20 mil plots num livro. Aí perde a importância do plot, entendeu, querida? Nossa, gente, ó, eu fiquei desnorteada. Eu nem sei mesmo o que falar, sinceramente. Eu... Porque sabe o que que acontece? Parece que ela não tem uma estrutura de toda a história criada na cabeça dela, e ela tá escrevendo um livro de cada vez, sem pensar no que vai vir depois, e aí simplesmente ela tem uma ideia muito legal depois e ela acrescenta no livro, tipo, como se não tivesse outra história por trás, sabe? Gente, é absurdo, tá? Eu achei absurdo. Nem sei mais o que falar. Esse final aí do dia Coroa de Ossos Dourados foi igualzinho a Comafia, né? Igualzinho a Corte de Neve e Fúria. Mesma vibe. Só que o contrário, né? Mas enfim, quem viveu sabe. Gente, eu não sei mais nem o que falar. Nem sei se eu esqueci de algum plot, de comentar. Assim, o que eu realmente gostei muito foi dessa crescente da pop. Gostei muito, gostei dela falando com a Rainha Luana depois, porque... Não, olha... Pensa comigo. Você acha... Não. Juro por Deus, gente. Vergonha, pra mim, não é uma motivação suficiente pra Rainha Luana não contar pro Castil ir pra pop que a mulher era a Izibeth. Não faz sentido. Sabe por quê? Ela não contar por vergonha é basicamente ela arriscar todo o reino de Atlântia. Se ela pensa no reino acima de qualquer coisa, ela falaria isso, tipo, com dor no coração, com muita vergonha. Talvez contaria só pra pop ou contaria só pro Castil... Sei lá, contaria só pra pop, eu acho. Mas não faz sentido ela não contar que ela sabia que era a Izibeth, sabe? Não faz sentido. Desculpa, sem motivação essa parte. Sem motivação alguma. Foi a pop salvou pra mim esse final. Olha, sinceramente... Sabe qual é o problema? Por exemplo, não faz sentido também... Quer dizer, faz sentido porque a história é assim. Mas os plots, eu tenho a sensação de que estão nos lugares errados, entendeu? Por exemplo, pra mim já era pra ela saber tudo isso pelo Nictus. Porque daí a rainha... Ela ia confrontar a rainha Heloana. Aí ela ia chegar mais preparada pra Ileana. E lá, talvez, a gente poderia ver ela tomando consciência de ser a deusa. Só que, sabe o que eu vi hoje? Que essa mulher, Jennifer L. Armentrout, autora do livro, vai escrever mais uns 500 livros, gente. Tem mais... Olha, só que eu vi, tinha acho que uns 8 livros a mais. O que ela vai botar no livro, gente? Pelo amor de Deus, alguém para essa mulher? Alguém fala... Amiga, você tá sem noção? Escreve uma série primeiro, completa ela, depois você escreve outra. Ou se for escrever tudo isso, tá querendo se comparar a Trono de Vidro, mas pelo menos, pelo menos faça uma coisa concreta, né? Tortura. Gente, eu tô passada. Juro por Deus, eu não esperava. Sabe qual que é o problema? Eu gostei, porque eu gostei da escrita. Eu gosto desse tipo de livro. Eu gosto, assim, de me envolver na história, de estar dentro daquele mundo. Só que os plots se perdem muito. Não tem como eu falar pra vocês que eu amei os plots, velho. Porque os plots, pra mim, foram tudo errado. Mano, não é tudo errado, sabe? É que foram uns plots, assim... Gente, olha, gente, eu vou falar pra vocês. Tô desnorteada. Tô desnorteada num jeito que... Nem sei se eu quero continuar lendo essa série. Fiquei muito chateada. Não sei nem o que eu tô sentindo, juro por Deus. Terminei ontem de noite, comi o livro. Porque é o que eu falo pra vocês. A leitura é boa, a escrita é boa. Tem essas coisas intensas e tudo mais. Mas ela não tá sabendo escrever essa história de um jeito que faça a gente ficar intrigado, não sei o que, sabe? Ela tá se perdendo, velho. Ela se perdeu aqui nesse livro pra mim. Se perdeu feio ainda. Foi ruim. Ela se empolgou nos plots ali. Ela falou, puto, o pessoal gosta de plot. Vou mandar um plot. Amor, o livro tem 668 páginas. Teve uns 15 plots nesse livro. Sabe? Livro não é só plot, velho. Pro plot fazer sentido, você tem que ter páginas, tipo, que você vai conhecendo a estrutura dos personagens, do lugar, do universo, da situação, da história. Gente, não faz sentido. Olha, eu tô chocada. Tô muito chateada, vocês não têm noção. Tava botando fé nesse livro aqui. Ainda vou ter que comprar os outros dois, porque eu tô curiosa pra saber o final da história. Não tem nem final da história. Olha só. Gente, eu não sei mais o que falar. Desculpa. Vou pra Trono de Vidro agora, né? Porque... Trono de Vidro, pelo menos, acabou. Eu vou saber o final. Puta, não acredito que ela se perdeu, né? Eu juro por Deus. Que coração, assim. Tô bem chateada. Não sei mais o que falar. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Desculpa aí pela minha chateação. Espero mesmo que os outros livros sejam melhores, mas já vi alguns comentários de algumas pessoas que leram e falaram que a autora se perdeu real depois desse livro. Tô achando que ela se perdeu mesmo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, tá? Porque daqui a pouco vai ter mais vídeo de Trono de Vidro, de outras séries de fantasias também. E séries de assistir, né? Séries, séries mesmo. Porque eu quero falar mais sobre isso aqui no canal. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver esse ano de 2023. E, claro, se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste dos meus outros vídeos de vlog de leitura de Sangue Cinzas e Um Reino de Carne e Fogo, porque esses eu acho que foram melhores do que esse daqui. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.